Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, aqueles que nos acompanham pela WebTV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A nossa vida é sempre caracterizada pela surpresa das ocorrências. Programamos determinada atividade e, para nossa alegria ou desgaste, aparecem coincidências que nos levam à meta ou desafios que tornam inexequível aquele nosso propósito. Dessa forma, nosso destino está sendo escrito a cada momento. O único destino fatal que existe em nossa vida é a morte. É a fatalidade, princípio, fim do corpo. Porque, em realidade, a morte é biológica. É da estrutura de natureza material. Já que a imortalidade da alma é a grande base da criação universal. E todo o pensamento filosófico, sociológico e espiritual tentou elucidar se essa imortalidade é um mito ou se se trata de uma histeria coletiva, como disse Freud. A realidade, no entanto, através dos séculos, tem demonstrado que não se trata de uma exaltação de natureza histérica da sociedade. Porquanto o número daqueles que, em todas as épocas, do ontem pré-cristão e do pós-cristão até a atualidade, apresentam fenômenos que têm sido catalogados lentamente através do progresso histórico da literatura, da ciência e da filosofia. Uma das últimas contribuições dessa natureza é o espiritismo, que teve a preocupação básica de oferecer um contributo capaz de servir de base autêntica para a construção de uma sociedade melhor, mais bem equipada, a fim de que as conquistas da inteligência possam ser acompanhadas pelas modificações da emoção. Vivemos o momento máximo da tecnologia de ponta. Alcançamos o macrocosmo, com relativa facilidade, em menos de dois séculos. Mas, concomitantemente, alcançamos também o microcosmo, que nos deu a razão e a lógica da vida nas suas várias manifestações. É impressionante a preocupação da ciência e da filosofia em torno dessa palavra vida. Talvez, entre os filósofos, Aristóteles tenha sido aquele que melhor expôs a questão da vida. Esse filósofo grego, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, afirmava, de uma forma muito gentil, que tudo quanto se move é vida. E como, no universo, tudo se move, não há o espaço vazio, nem há paralisia. Não há espaço que não esteja preenchido, nem a falta de movimento, conforme os nossos sentidos demonstram. Então, como tudo se move, tudo é vida. E para que essa vida, na fase superior do seu processo, atinja a individualidade humana, nasce um pensamento filosófico. De que forma nos devemos comportar para atingirmos a plenitude e a paz. No início do nosso processo antropológico, nós temos a massa material, que são os animais quase superiores do processo evolutivo. Nós vemos, por exemplo, quando os animais atingem a fase dos símios, que três raças se destacam na antropologia. E uma dessas raças é chamada raça de Grimaldi, na qual está o Pitecântropos Erectus, o símio de pé. Até então, há um capricho em a natureza, em a vida. Primeiro, a vida é presa ao solo, na intimidade das águas, ou na face externa do planeta. Sempre estaríamos num processo total de apego à terra, à água, onde desenvolvemos as nossas aptidões. E a proposta da vida é ascender na grande vertical do infinito. Quanto mais o indivíduo é esclarecido, mas a sua regularidade de natureza vertical se faz mais acetuada. Então, podemos observar que esse fenômeno, vida, mesmo que não queiramos, ele pulsa dentro de nós. e para poder entender o que é que pulsa dentro de nós, o pensamento criou as doutrinas de investigação. Agora, estamos na culminância com a chamada inteligência artificial. Até então, a inteligência era uma propriedade exclusiva do ser humano. Somente o ser humano possuía um instrumento capaz de formular o pensamento. E este ser humano, que foi uma jovem encontrada na África de nome Lucy, é o início da humanidade. veja que mulher terrível deve ter sido esta macaquinha, porque ela aparece depois da evolução do Pitecântropos Erectus, o símio de pé, porque o símio se apoiava nas quatro patas e o seu rabo também era uma pauta e uma pata para se segurar, para ter mobilidade. Mas, à medida que ele vai desenvolvendo uma habilidade de saltar de um galho em outro, ele se vai libertando da cauda. E, no fim do processo da evolução, fica o apêndice, que, de quando em quando, em alguma pessoa, é preciso tirar. já que a natureza não tirou, necessitamos de uma apêndice ectomia. Graças a Deus, eu não tenho mais apêndice. Já fui eliminado. Já posso subir na minha árvore com tranquilidade, porque os quatro meios de segurança estão muito bem equilibrados sem a cauda. O mais interessante deste jogo é que força, que energia foi essa que, como herança de um macaco, vitae, ele era humano, com características quase humanas. Então, ele deixa a cauda, desaparece, e ele, que vivia sempre numa postura quadrúpede, passou a uma postura bípede. Ele se utiliza agora, ao invés das quatro patas que todos os animais possuem, ele precisa apenas de duas. Como o futuro ser humano, que precisará exclusivamente de duas, e outros que precisarão apenas de um, quando perdem uma das pernas, ele consegue de tal forma educar o cérebro que esse cérebro produz psiquicamente uma forma de apoio colocando na pata única o equilíbrio do corpo e ele pode andar muito bem como Sassi Pererê, o que é uma demonstração evolutiva. E estamos agora na fase em que nós queremos libertar também do apoio da Terra com inteligência artificial, nós iremos abandonar os sapatos, porque iremos flutuar, vamos utilizar de máquinas individuais para a movimentação. E se acredita que também iremos utilizar da mente para os transportes de natureza física. Na mediunidade, há uma faculdade que faz o médium ser tão volátil que ele se dilui, ele se condensa. É o médium de materializações. em Belém do Pará, uma senhora muito católica, dona Ana Prado, realizou na década de 20 experiências notáveis que estão muito bem guardadas em um livro de fotografias da época. O excelente fotógrafo conseguiu registrar para a posteridade. Por exemplo, ela sentava numa cadeira de palhinha com vestido, com tudo normal. Fotografava-se e, ao invés de sair a roupa, saía a palhinha da cadeira na fotografia, através da roupa e do corpo que se tornavam transparentes. A mediunidade dela essa peculiaridade da evolução de Ana Prado vai se repetir também em uma jovem italiana de Nápoles, Eusápia Paladino. Eusápia Paladino era portadora de um dom tão esquisito que ao receber a visita do pai da antropologia César Lombroso, portanto, o maior cientista da Itália na época, ele foi até a sua casa às 10 horas da manhã e disse, senhorita, a minha entrevista de hoje é para combinarmos uma entrevista mais profunda. eu ouvi dizer que a senhorita é capaz de mover um objeto à distância sem nenhum contato físico. Eusápia era uma personalidade muito singular. Ela seguia a tradição do napolitano, falava os dialetos e então respondeu sem a menor censura íntima, senhor, eu sei que o senhor é um cientista e que veio aqui testar a minha mediunidade, mas como eu vivo disso, vamos acertar um preço. Então, ele estava disposto a pagar porque não tinha nenhuma ética, era um fenômeno orgânico, não se sabia até então que era aquilo. ele então disse, pois não, quando a senhora pretende, agora, por exemplo, este vaso que está em cima do móvel, eu posso transferir para cima do piano, sem contato humano. Ele achou que o vaso devia ter alguma eletricidade e que a vontade dele era uma farsa, ele empurrava algum botão e o vaso e disse, não, eu prefiro que a senhorita empurre o piano, que é um pouquinho mais pesado do que o vaso. Então, eu faço uma coisa ainda melhor, pague, ela sabida, porque pagar primeiro é que é a garantia. Ele pagou, ela sentou-se numa chese longue, numa cadeira dessas de cochilar, entrou em transe e ele começou a ver dez horas da manhã que da sua boca, do nariz e dos ouvidos saía uma substância como um vapor e saindo aquilo com certo ruído formando uma massa e daí a pouco a massa foi tomando forma e quando ele olhou era a mãe dele que havia desencarnado. É a gripe que está na moda, eu já estou no fim, cuidado, hein, para que não comecem. essa é uma desvantagem de ser velho. Quando eu era jovem eu tinha uma gripe, amanhã ficava bom, hoje, porque na juventude é assim. Agora eu vou ter uma gripe no dia 30 de julho, já estou indisposto desde o dia 10, é tudo ao contrário, mas vamos lá, devagar vamos longe. Então eu passei aqui na senhora de baixa estatura, com um chale negro e as pontas do chale dadas àquele nome. Então a Eusápia estava derreada, ele assustado e a senhora pequenina disse César é sinomio César meu filho e começou a conversar com ele no dialeto que não era napolitano. Ele era de outra cidade e não falava muito bem o napolitano, o dialeto. Ele então conversa com ele no dialeto que eles tinham quando ela estava viva. Ele ficou dentro do lado, estava diante de uma hipnose, uma alucinação. Então conversou com a mãe, atestou a realidade do fenômeno e entrou em contato com os sábios da Europa que estava estudando o fenômeno, inclusive Charles Richie, que era prêmio Nobel de fisiologia humana. Ele havia estudado vários médiuns. Havia uma moça de 20 anos que era casada com o filho do general Noel. E eles tinham uma casa na Argélia, que naquele tempo era um país que pertencia à França. Então ele resolveu testar a jovem na residência do sogro dela. Mas antes ele mandou construir um quarto de adobes com uma única porta de entrada. E ali ele fez uma experiência colocou uma separação com uma cortina no quarto pequeníssimo. À frente ficavam três pessoas e dentro da cortina uma pessoa que era a médium. Para ver se realmente a matéria atravessava a matéria. Porque um dos pontos da física é que a matéria não ocupa o mesmo lugar do espaço. Vamos dizer, todo lugar que tiver qualquer coisa não tem mais nada. Era tese. Agora não. Não existe nada que seja apenas. Isso aqui é um trabalho feito com uma substância específica. Mas entre isso e a matéria original tem dezenas de matérias, bilhões de átomos que vivem todos separados. Mostrando que se eu separar os átomos que estão aqui já separados, mas eles são tão pequenos e tão velozes que eu não noto. Já vi na hélice de um avião. Ele está visto. Daí a pouco ele vai aumentando velocidade e vai desaparecendo. Quando atinge a velocidade X, ninguém vê aquela parte por causa da sua rotatividade. Então a física moderna chamada quântica veio mostrar que tudo que a imaginação conceba é possível. Como falei aqui em reunião passada, daí tudo quanto nós possamos imaginar já foi imaginado por outros, já foi visto por outros. Eusápia se tornou amiga de Charles Richer e ele começou a fazer experiências. Richer oferecia o material a Eusápia, contratava, gastaram com ela mais de 120 mil dólares. Nos 40 anos que ela foi investigada, de 1885 a 1925. 40 anos de investigação. Por fim, ao término das investigações, Richer, que era prêmio Nobel, repitamos, dizia é verdade. Os espíritos comunicam-se e escreveu um livro em que ele não diz claramente, porque o cientista tem sempre muitas reservas, e disse o livro da esperança que um dia a humanidade flutuaria no espaço, a tendência de se libertar do chão, de ascender, de atingir a energia. A mim me encanta pegar o telefone, ligar para um amigo, ele aparecer na tela, eu conversar, ver como está. Porque eu sou do tempo que falar no telefone era mágico. Eu morava em Feira de Santa Ana e tinha lá o centro de telefone. Então eu queria telefonar para Salvador, eu e qualquer pessoa, tinha que ir ao centro, perguntar quanto tempo demorava até ter oportunidade. Ah, pode vir amanhã, oito da noite, porque todo esse tempo estava preenchido. E então aquela moça sabia todos os números de telefone das pessoas da cidade. Eu queria telefonar para Fulano, oitenta e quatro, para Beltrano, vinte e três. Era uma coisa bárbara, as memórias das telefonistas. E então, e agora o problema da linha está boa, porque tinha hora que ficava cheando. E a gente dizia, hoje nós está bem para telefonar. E tive muita oportunidade que telefonava quando terminou, o que acertou? Nada. Era só alô, alô, alô! e não se ouvia. Agora, a pessoa vai do carro e diz assim para o telefone, fulano. Aí o telefone dá uma gargalhada, faz um momentinho, e aí a pessoa faz, alô, fulano, eu estou aqui dirigindo o carro, é, eu também estou aqui em tal lugar, estou passeando, dá para você mostrar, então eu vou colocar o telefone. E a gente vê ele gozando e a gente trabalhando, o que não é justo. Então, veja que ponto chegou a matéria. A primeira vez que eu vi foi na Suécia. Até então, eu sabia, mas não tinha visto. E nós pegamos um automóvel para irmos à universidade para uma palestra. E o rapaz que ia conduzindo era filho dos meus anfitriões. Então, de repente, ele me disse assim, Ih, tio, vai demorar um pouco, porque eu tenho que desviar que aqui na estrada houve um acidente. Aí eu perguntei na minha ignorância, aconteceu de casa você sabia do acidente? Não, eu estou vendo agora, olha aqui, olha ali. Aí mostrou no local que a gente ia daqui a meia hora um acidente. Aí o próprio aparelho desviou a viagem para outra via. e nós tínhamos que mudar o roteiro passando por outras estradas a fim de não encontrarmos o acidente. Muito bem, quando foi na volta, eu perguntei assim, será que está tudo resolvido? Ah, está. Aí ele mexeu ali um pouco, estava ótimo, a passagem estava livre. Então, é tão curioso que quem gostar de falar da velaria, fale bem baixinho. porque se fala forte o telefone dá assim, um momentinho, e aí chama a pessoa e vai ser um problema muito sério. Então, esses fenômenos foram, e na atualidade já podemos conversar mais facilmente com as chamadas aparições. De vez em quando o próprio telefone mostra uma televisão numa fábrica de uma residência funcionando, móveis movendo-se sem nenhum contato humano, pessoas aparecendo e desaparecendo, sem a nossa presença. E todos nós conhecemos casos dessa natureza ou conhecemos pessoas que acreditam nesses casos da natureza. Esse preâmbulo para contar uma história muito interessante que teve lugar numa cidadezinha do interior de Nova York. O cavalheiro era muito feliz. Estava casado e tinha seis filhos. A esposa se chamava Essel e era dessas esposas abnegadas com uma situação econômica onde isso permitiam, eles então não tinham auxiliar para poder ajudar nas atividades domésticas. Era Essel que se encarregava de fazer tudo, lavava, não passava ferro porque não usa muito na América. Pega assim, sacode, sacode e sai bem amassadinho, é lindo, mas no fundo, no fundo é falta de alguém para passar ferro. E já o brasileiro tem mania e eu tenho pessoas amigas que me encontram para ver se está bem passado. Ou olha para lá e olha para cá. E quando tem uma manchinha, uma coisa, o que foi que teve? Mancha. O que é que eu faço? Já é uma censura da pergunta da censura. Então, você não viu a mancha que estava aí? E Essel era abnegadíssima, estava sempre cansada, preparava comida, lavava prato e aqueles demônios, porque seis filhos é uma benção de Deus para matar qualquer pessoa. E os seis dentro de casa era uma maravilha, mas ela sabia contornar, amava-os e era muito amada. Ela morreu e ele ficou desalado, porque como é que ele ia poder trabalhar, cuidar da casa. E o primeiro sinal deste horror foi a pia da cozinha, que foi acumulando. Quando tem quem lava e a pia é tão bonitinha, mas quando não tem, tem uma coisa com o cabo para cá, tem outra dentro de outra, tem mais outra, uma dentro da outra, que já deixou de ser usada e tem aquela montanha. A gente olha, uma hora dessa eu vou lavar. E ela vai esperando até começar a cair ou não ter. Eu conheço uma família amiga que teve que lavar a louça porque esgotou toda a louça do casamento. Foi botando ali e aqui e um dia procuraram um prato, não tinha, porque estava tudo sujo. Aí tiveram que não é lavar, mas pegou a esponja, tirou o gosto, deu uma melhorada. Muito bem. E essa partiu e ele que a amava infinitamente começou a juntar a ternura à utilidade. Porque ele agora perdeu todo o afeto se foi e a pessoa que cuidava para que a casa estivesse sempre em ordem. Ele nunca havia percebido a pia cheia de louça, de panelas, nunca. mas agora essa morreu ontem e daí a pouco já não podia caminhar na cozinha, porque a meninada jogava travesseiro, tirava o almofado de um lugar, jogava para o outro. Ele não tinha tempo. Certo dia, ele estava preparando o café da manhã antes de ir para o trabalho. Quando então as crianças, por mais que digam, fiquem quietos, calem a boca, quanto mais a criança fala. É um mistério, ele faz tudo ao contrário. E ele estava gritando, já estava nervosíssimo quando tocaram a campanha. Ele então foi ver. Era um mendigo e esse mendigo disse, eu soube que a dona Ethel morreu, que falta deve estar fazendo ao senhor e a mim, porque cada quinze dias eu passava aqui no dia de hoje e ela me dava uma ajuda. Não dava uma esmola, me dava vinte dólares e me dava alguma coisa da comida que estava na geladeira. Ele então disse, pois é, ela não sabia quanto custava, podia dar. Ele estava também revoltado. Então ele disse ao homem, os vinte dólares eu vou lhe dar, porque eu sabia que ela lhe dava. Agora na geladeira eu não vou lhe dar comida que foi guardada, mas por favor, eu dependo disso. Ele disse, mas eu não vou lhe dar, porque eu acho uma desonra pegar comida dormida, gelada, dar uma pessoa novodada. Aí ele olhou para o homem, o homem estava com os olhos cheios de lágrimas, disse assim, por favor. Ela me dava sempre. Portanto, um dia mais, um dia menos, não vai mudar o meu destino. Ele aí, contrariado, um filho chegou e perguntou, papai, cadê o John? Cadê o John? Era o pequenininho. A gente estava brincando, desconde, esconde, e ele desapareceu. Aí ele gritou, John, John, e foi na direção da geladeira. E as crianças todas ficaram junto e, papai, cadê o John? Ele sumiu. E ele, desesperado, abriu a geladeira. Quando ele abriu a geladeira, John estava lá dentro. Brincando, entrou, bateu a porta e já estava ficando azuláceo. Ele quase enlouqueceu, pegou o filho congelando e saiu correndo. A felicidade era que naquele quartilão havia um hospital. Um hospital infantil. Ele foi gritando já direto para a UTI. E os médicos vieram correndo atrás. E o menino estava quase morto, congelado. Então, tomaram as providências, aqueceram-no, medicaram, puseram-no, puseram-no em repouso. E quando o menino se havia recuperado e estava repousando, os médicos disseram a ele que ele deveria passar a noite, que ele fosse para casa, tranquilo. Pelo milagre, se ele demorasse mais cinco minutos, a criança morreria. Ele volta para casa. mas quando ele chega, o mendigo está sentado no batente lá de fora e pergunta, e John? Ele diz, John, sobreviveu. Graças a você. Se eu não fosse apanhar a comida para lhe dar, a esta hora eu estaria morto. aí foi à geladeira e encontrou a comida coberta e deu. Aí ele percebeu como o velhinho chorava e disse para ele, Dona Essel deve ser um anjo, porque eu senti que alguém me agredia. Quase que eu próprio fui abrir a geladeira para salvar a criança. ele ficou tão comovido que perguntou ao homem se ele tinha alguém. Então, os idosos aqui na América não têm ninguém. Têm casas onde cada um é mais infeliz, tem conforto, tem tudo, mas não tem amor. Os filhos abandonaram. Se tem alguma fortuna, esperam que adoeçam, que morram. Se fazem visita, é da expectativa de que morra logo. Então, ele perguntou uma coisa. Se eu lhe convidasse para passar uma temporada na minha casa para brincar com meus filhos. Então, o mendigo lhe disse, essa era a promessa de Dona Elça. Ela me havia dito que tinha certeza que ia morrer e que o senhor não aguentaria viúvesse. Então, me convidou para ser o avô dos seus filhos. Mas, como estava muito bem de saúde, não achou que deveria lhe preocupar com isto. E, a partir daquele dia, o velhinho, o mendigo, passou a morar na residência, sendo o avô das seis crianças queridas. e o administrador da casa que agora podia ter alguém para ajudar. Esse fato me comoveu tanto pela legitimidade que eu verifiquei mais uma vez quanto o bem é bom para quem faz o bem. Se ele tivesse uma irritação e colocasse o mendigo para fora, ou se negasse a dar, quem dava era a minha mulher, eu não tinha nada a que lhe dar. ele teria perdido o filhinho por causa do temperamento irritado. Então, seja qual for a situação que nós encontremos em nossa vida, não percamos a paz. Fiquemos aborrecidos, se for o caso, mas não a ponto de tomar atitudes extremas e negativas e de ver o outro como inoportuno. alguém que foi empurrada pelo demônio. Até eu canso de ouvir quando chega alguém e diz o diabo está mandando mais um. Quer dizer, a pessoa já está irritada e vai chegando algum e muitas vezes está mandando a benção de Deus. Porque casos dessa natureza, mais de outro formato, nós encontramos todo dia quantos milagres acontecem em nossa casa, diante dos nossos olhos e que a irritação não sabe entender. A criança que chora, que está chorando, que está chorando e que os pais, ao invés de entrarem no colóquio de ternura, aplicam uma surra, dão uma palmada ou qualquer coisa, me deixem dormir que é o momento que eu tenho que trabalhar. E são problemas graves de saúde. Levadas imediatamente ao hospital, logo se encontram causas daquele choro, que é a doença, é um problema qualquer, é o incômodo que a criança não sabe expor. Daí o evangelho de Cristo, quando nos ensina a dar, a servir, a observar, a mudar o nosso instinto, a nossa ternura por sentimentos negativos, que nos tornam pessoas insensíveis. Há um fato muito interessante. As pessoas acostumadas a serem beneficiadas não se dão conta, às vezes, do sacrifício que os seus benfeitores fazem para poderem lhe ajudar. da vida de São Vicente de Paulo, o sacerdote francês que se tornou santo e criou a Ordem Vicentina. Ele morava em Paris e era o médico da corte. Quando veio o período de pandemia e a França, como outros países, foram vítimas da doença, para poder enterrar os corpos que caíam na rua e não tinham carroças para levar, queimavam na rua, pegavam gravetos, faziam ali, queimavam ali mesmo. E ele chegou a arrancar as tábuas do forro do seu apartamento para queimar na rua, a fim de diminuir o frio nas fogueiras que os pobres faziam para poder aquecer-se. E ele era muito frágil, já estava idoso, e ele era o professor e o confessor da corte francesa. Então conhecia todas as misérias que o luxo disfarçava. Certo dia, a situação tornou-se muito grave, e ele foi a um príncipe que era muito devasso e que aspirava a posição de rei quando o rei viesse a morrer. Então ele entra no palácio do Louvre, onde hoje é o Louvre, e encontra o príncipe. Então ele estende a mão e diz ao príncipe Senhor, ajude-me a atender os miseráveis no meio da rua. O príncipe disse, você não sabe a raiva que eu tenho de você. Escarrou na mão dele. Você nos abandona para atingir esses miseráveis. Não tem coração, cadê a sua caridade? Ele sorriu, porque ele vivia socorrendo os infelizes. então fica só ajudando esses miseráveis que vão morrer de qualquer forma. Ai, Vicente de Paulo, com a mão escarnecida, colocou para trás e disse muito obrigado. Isto é o que eu mereço. Agora, com a outra mão, dê-me para os seus súditos a quem o senhor deveria proteger e não protege. o senhor não sabe quanto eles são ingratos. Muitas vezes é necessário pedir muitas forças a Deus para não ficar com raiva deles. Quando eu li isso, faz muitos anos e começamos as atividades em nossa casa, eu vi quanta gente chegava e exigia um dia me dizia assim, mas o senhor protegeu tanto minha mãe e a mim não vai dar coisa nenhuma, quase me bateu. Eu reagi, eu era mais jovem, mas consegui controlar, porque eu me dei vontade de bater na pessoa. Então, por que que não me ajuda? Me vieram à mente os argumentos, mas aí eu olhei para ela e ouvi uma voz dizer, veja, o primarismo selvagem como é ingrato. Ela foi educada, cresceu, viveu, a mãe morreu, deixou adulta, qualquer mansão dava, pagava aluguel na casa, botava nas nossas escolas, ela cresceu, arranjou namorado aqui, um auxiliar de pedrinha, até isso a gente arranja para os pobres. E agora, porque já não podemos tomar conta de todo o bairro, nós tomamos conta de alguns, seja na escola, na creche, precisa ver, as mães algumas, como se comportam, dá uma vontade da gente puxar o cabelo, que, aliás, não adianta, porque aquilo é peruca, se puxar, fica com a peruca da mão, não tem dinheiro para dar o pão, mas tem para dar a peruca, e renovar toda semana a peruca, tem a peruca espichada, tem a peruca encolhida, tem a peruca que desce pelo ombro, tem a peruca que parece barba, eu sei que cada dia tem uma peruca, um dia eu perguntei, você deve ter umas dez perucas, doze, aí eu calei a boca, o que é que eu dizia, da hora, que as minhas madeixas forem adiante, eu vou comprar também uma peruca, e vou arquivar lá, porque Chico Javier tinha uma peruca, mas era horrível, ele não tinha o menor jeito, mas como a careca, a ausência de cabelo dele era significativa, porque era alopécia, era uma doença, queda de cabelo, ele teve que voltar na peruca, porque pessoas, quando ele estava em transe, pessoas se aproximavam, escreviam, da careca, Chico Javier, olhe por mim, e eu quero falar com o meu filho, e ele lá, recebendo mensagem, recebendo também outras mensagens, aí disse, aí irmão, eu não aguento mais, a irmã disse, usa uma peruca, aí quando a pessoa vai escrever, não dá, porque a peruca tinha escorrer ali para o lado, mas um dia, ele era tão sem jeito, que eu cheguei um pouco antes da hora que havia marcado, e ele pediu que esperasse um pouco e saiu, quando saiu, a peruca estava uma peruca, porque foi ele que botou, quando era alguém que botava, ajeitava, porque a linha para o homem é a que é a costeleta, mas ele botou assim, ficou, parte da costeleta aqui, parte cá, eu digo assim, Chico, venha cá, e aí dei uma boa ajeitada, e naquele tempo se usava grampos que chamavam Miss, é do tempo de vocês? Como são velhos, hein? Porque Miss, e era tão elegante, a gente pegava aqui no dente, abria para botar, e então, se a pessoa é ingrata, que é a palavra usada, problema da pessoa, sorriamos, porque na hora que ela desestara, ela vem, ela não faz por mal, não, é um mecanismo de autodefesa, o meio em que vive é assim, cada um tem que lutar pelo seu pedaço, cada um tem que odiar o outro para sobreviver, e cada um tem que mostrar uma valentia maior para ser poupado, porque é assim no bairro, daí o problema social, não é um problema de governo, é um problema de amor, quando nós amarmos e formos eleitos, o que vai ser bem difícil, ser eleito porque ama é bem difícil, agora ser eleito porque sabe mascarar, isso é fácil, de repente a gente está lá, mas nesse dia que não está muito longe, quando aparecerem muitos Vicentes de Paulo, Chico Xavier, porque Chico recebeu uma mensagem, era uma senhora que estava muito saudosa do marido, e Chico recebeu uma mensagem dele para ela, quando ele acabou de ler, ela tomou uma mensagem, rasgou e jogou na cara do Chico, é mentira sua, meu marido era um anjo, morreu, fica anjo, Maria Dolores, esse espírito notável de uma baiana poeta, dizia, você quer ser aplaudido, morra, quando você morrer, o mínimo que dizia assim, coitado, ele era assim, mas era muito bom, já morreu, todo mundo fica bom, então não deixemos o que São Vicente disse, esfriar a caridade em nosso coração, esta frase é do apóstolo Paulo, não deixar a caridade esfriar no coração, porque a gente vai com aquele entusiasmo, nós dávamos enxovais, e em certo dia, alguém foi dar um enxoval, ela pegou assim, é isso, eu perdi meu tempo para me receber, isso, ora, com 15 real, eu compro isso na baixa do sapateiro, então eu cancelei os enxovais, e quando estiver grato, venha que nós damos uns 15 real, porque compra lá mais barato, até a caridade, a gente tem que adaptar a época, porque não podíamos dar 200 enxovais por mês do valor de 200 reais, mas podia dar um do valor de 50, porque nós acrescentávamos uma bacia, e felizmente nesse período apareceu uma bacia de plástico, que foi uma benção, essa bacia se tornou a bacia e é o berço para dormir, até um ano e meio aquela bacia de plástico cabe, então nós dávamos uma a cada uma, mas elas diziam logo assim, muito bom para eles dormirem, e tomarem banho, e tomarem banho, não esqueçam do banho, a Emílte de Valdo, então o evangelho nos faz uma proposta muito linda, reeduquemos nossos filhos na lei da caridade, na lei do amor, na lei da misericórdia, a pessoa responsável pela nossa evangelização infantil-juvenil, desse tio, lembre as pessoas que nós pela manhã de domingo temos evangelho para criança, para criança, para jovem, para adulto, temos a mocidade, para todo tipo de idade, então, ao invés de ficar preocupado em levar à praia, traga para a evangelização, dá tempo de depois ir à praia, mas primeiro cuidar também da alma, é uma grande dificuldade, eu sei que os filhos às vezes reagem, porque nós tínhamos aqui cento e quinze e para poder botar todo mundo na aula era uma boiada, tinha que botar em fila, tinha que usar todos os métodos antipedagógicos, porque vão por conta própria, quando quiserem, não queriam nunca, é como dizem, never, era quando quiserem, agora, eu dizia assim, agora está na hora da evangelização, eu digo, mas é grátis, vá que é grátis, e eles, então, disse assim, esse tio de Valdo, mais viam, e até hoje, eu vejo que aquela educação, eles, os meus filhos que estão aqui me ouvindo, porque ficaram idosos, há poucos dias, eu estava olhando a idade de um filho que tem setenta e quatro anos, eu me recusei, eu digo, não pode, se ele tem setenta e quatro, quando ele veio, eu deveria estar quanto? No máximo, vinte e cinco, uma criancinha de vinte e cinco anos, tomando conta desses dinossauros, para a vida, já é avô, então, eu tenho muito cuidado, porque, bisavô, eu aceito, mas tetra, de jeito nenhum, tetra, só no campeonato que o Brasil ganha sempre para a Argentina, tetra, campeonato, ou naquele campeonato que a Alemanha fez apenas sete gols, eu estava na Alemanha, e eu estava com o grupo fazendo lanche, e a televisão ligada, e o alemão, Deus olhava, então, estava servindo um prato típico, horrível, mas ele dizia que estava bom, para ser elegante, então, ele perguntou, assim, em alemão, algo que a gente podia entender, são brasileiros, que tal, eu digo, inteligência, porque perder para a Alemanha é uma honra, e aí eu mostrei porque que era uma honra, ia ficar na história, e tal, ele quase chorou de pena dos brasileiros, então, meus amigos, tragam os filhos para a evangelização, o que a gente aprende na infância, não esquece nunca mais, mas, e também evitem, porque está na moda, chega para o filho, quer almoçar agora, meu filho, está na hora de almoçar, não quer, não, tem que querer, não, agora não, agora eu quero um picles, agora eu quero um não sei o que, não vou dizer os nomes, por causa das firmas, é simplesmente estabelece os horários, e eu me lembro de um amigo que pensa como nós, que o filho chegou e disse, veja que comida, eu não quero não, ele disse, não tem problema, disse para a esposa, guarde para de noite, de noite ele disse, ah, eu não quero isso não, guarde para amanhã, e durante o dia seguinte também, mas quando chegou a noite do dia seguinte, a comida já meio mofada, fria, congelada, mas ele comeu com um apetite, uma delícia, mas a gente vai fazendo vontades estranhas, e educando o mal, em breve a sociedade não vai perguntar, você quer tal coisa, como é que é, pega ou não, daí vamos criar hábitos, hábitos saudáveis, não pergunte não, faça o ato saudável, e ele se impregna, e isso também é evangelho, vejo, muitas vezes assim, mas Chico Xavier era tão meigo, era tão educado, tão educado, que um dia, um amigo nosso, que tinha por ele uma ternura imensa, Chico era realmente, a educação da pessoa, era terno, mas sem ser piegas, porque ruim é ser piegas, e então ele disse, quando as pessoas iam para o centro, e chegavam na porta, até amanhã Chico, vá com Deus, e daí a pouco, Chico, até amanhã, vá com Deus, isso todo dia, e uma vizinha, não era muito fã do Chico, quando foi um dia, esse vá com Deus, foi ficando tarde, quando o Chico perguntou assim, alguém disse assim, Chico, até amanhã, ele perguntou, você é o último? Sou, vá com Deus, aí ele estava assim, e com o diabo também, que eu já não aguento mais, a vizinha, disse que quando ela ia dormir, vá com Deus, ela acordava, só podia dormir, quando acabava, tu vá com Deus, eu disse para ela assim, olha, era uma benção, porque você aí pegava também a caridade, ajudava, então a vida tem sempre duas faces, aquela que é tal, a outra que é qual, a evangelização está esperando pelos nossos filhos, nossos netos, nossa criancinha linda, que necessita de praia, para ficar assim, douradinho, depois da evangelização, fica muito mais fácil, depois que evangelizar, que domar, essa alminha rebelde, tudo fica bem, vamos agora então, receber nossos passes, e lembrar, de que a vida, é sempre cheia de surpresas, Senhor Jesus, abençoa-nos, abençoa, os companheiros, que irão transmitir, energia, para os nossos organismos, debilitados, pedimos-te, a energia da calma, da paciência, a saúde integral, agora te pedimos, por nós próprios, abençoa nossa vida, do nosso lar, daqueles, aos quais amamos, abençoa, Senhor, a nossa existência, aqueles que são, nossos amigos queridos, mas também, os adversários, para que se acalmem, e possam ser felizes, nós te pedimos, saúde, que neste momento, os fluidos, os abençoados, penetrem-nos, e logremos, a paz, de que necessitamos, nós te pedimos, pelos doentes, incuráveis, para aqueles, que nos pedem, para que os, envolvamos, em nossas preces, queremos, pedir-te, Jesus, por todos, aqueles, que operam, no mal, para que se voltem, para a grande luz, ajuda-nos, ajuda-nos, a entender, os desígnios, de Deus, e confortar-nos, com eles, nós te pedimos, que abençoes, a nossa casa, nossos colaboradores, nossos, frequentadores, para que a paz, reine, no nosso lar, no Brasil, no mundo, mais do que nunca, necessitamos, da paz, paz, na terra, em nome, de Deus, da Senhora, de Nazaré, em teu nome, amigo Jesus, dos nossos, guias espirituais, encerramos, a nossa reunião, com votos, de muita paz, para todos nós, está encerrada, a nossa reunião, de todos nós, sempre existem, duas janelas, de portas abertas, a verdadeira, sabedoria, da vida, quando estamos, na janela, da tristeza, lembrarmos, que atrás de nós, tem pessoas rindo, alegres, e que a gente, deve sair, da janela, da tristeza, e passar, para a janela, da alegria, mas, toda vez, que estivermos, na janela, da alegria, lembrarmos, que atrás de nós, tem alguém, chorando, tem alguém, sofrendo, e nos cabe, levar, uma palavra, de alegria, e de paz, sair da janela, da felicidade, para levar, um pouco, de felicidade, a alguém.